Dani, olha, é interessante eu vou pegar vários elementos que você falou mas vou pegar da forma como sua excelência o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Roberto Barroso apresentou ele disse, quem critica o ativismo judicial, vamos tentar entender o ativismo judicial, eu não sou jurista mas eu vou me basear em alguns juristas, dentre eles um que é sempre citado, poderia pegar outros da academia, mas eu vou pegar um que é sempre citado, que é respeitado por a grande maioria dos juristas no Brasil e que explicou de uma maneira muito fácil de entender para o povo, se é que eu entendi, se eu não entendi, a culpa é minha por favor, doutor Ives Gandra qualquer erro é meu e não daquilo que o senhor falou eu é que não tive capacidade de entender, mas eu vou tentar explicar ou reproduzir aquilo que ele falou uma das coisas que para a gente poder entender o ativismo judicial, eu acho que a gente tem que começar dentro desse recorte que nós temos do sistema político brasileiro que produziu esses absurdos e essas monstruosidades de partidos nanicos se manifestando contra os demais parlamentares ou enfrentando os demais parlamentares não na arena própria para tanto a arena própria para tanto é o próprio legislativo não é o judiciário mas partidos jurídicos, partidos nanicos o que é que eles fazem? eles se manifestam sempre que eles não querem concordar com aquilo que o próprio congresso decidiu eles ficam provocando porque o Supremo Tribunal Federal não pode se manifestar sem ser provocado esse é o primeiro ponto mas olha qual é a absurdidade do ativismo judicial o que que fazem esses partidos nanicos? eles simplesmente olham e discordam daquilo que está sendo apresentado daquilo que foi a decisão do parlamento então o que que eu vou fazer? eu vou provocar a corte para verificar se isso é constitucional ou não ora deixa eu falar para esses partidos nanicos que não estão preocupados em representar o povo brasileiro entender a política ou melhorar aquilo que está acontecendo no país nós já temos dentro de cada uma das casas uma coisa que se chama comissão de construção e justiça cujo papel é verificar se aquilo que foi produzido ali é constitucional ou não ali é o local para vocês verificarem se existe constitucionalidade ou não ali é o local para vocês barrarem ou não ali é o local para vocês recorrerem para vocês trabalharem e dar a integridade e a força que o parlamento merece aí o que fazem esses partidos nanicos vão e provocam o Supremo e o nome que se dá para isso é judicialização da política